Vem magalenha rojão Traz a lenha pro vulcão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de sol O dia do verão Alegria de sol Vem faz parte de sol Agora estamos à Porto Bodyongan 좀 as um viajes e agora esta o 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 E agora estamos estamos a normal � fusione Pedra que o o o Eu sou o Minto e... Não sei o que eu fiz. Tem um mistério. Tem um mistério. Tem um mistério para o Mindo. Tem um mistério. Estamos na entrada do Joga. E aí, o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? Então, aqui é o que 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 é. O... Tu é o que é o que é o que é ou que é o Canta South. Também o que é onde é o que é o que é o cão. É onde é que é? Canta, que é o que é o que é? É o que é essa na stoppingotaçao. Então, quito que é que é a coisa, que é isso que é o que é entendido? Aqui e... Então, está na descrição. O que é o bagulho? 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 O bagulho? O que é o bagulho? 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 O que é o que é? O que é? O que é o que é? 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 O que é?